Olá, turmas 101 e 102, como vocês estão? Então, hoje nós iremos revisar a família do cacau que nós aprendemos no vídeo anterior, tá bom? Olha, eu gostaria de pedir a vocês que pegasse o caderno de casa, o lápis e a borracha, porque hoje nós iremos fazer atividades no caderno, tá bom? A tia vai pegar uns objetos aqui e vai mostrar para vocês e eu gostaria que vocês fossem escrevendo o nome dos objetos que eu fosse mostrando, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer no caderno de casa é o cabeçalho, botar o nome da escola, a data, tia Alessandra, aluno ou aluna, coloca o seu nome e escrevam, em casa. Aí embaixo vocês vão escrever isso aqui, ó, escreva o nome dos objetos, tá bom? Então, façam tudo bonitinho aí que eu vou começar a mostrar os objetos para vocês irem escrevendo o nome dos objetos que eu for mostrando. Ó, o primeiro objeto, olha aqui, tá vendo que lindo? Esse aqui é o, isso aí, cão, da família do cacau, é só você ir lá, ó, ca, co, co, cão, achou o cão? Então, escrevam assim, número um, cão, escreveram? Isso aí, agora vamos para o segundo objeto, número dois. Olha aqui o número dois, que lindo, tá dando tchauzinho para vocês. Jogou um beijo, esse aqui é o, isso mesmo, ma, ca, co, então bota aí o número dois, ma, ca, co. Pense, co, pense qual é a família do ma, que a gente já aprendeu, aí o ca, do cacau, e o co, do cacau também. Ma, ca, co. Escreveram? Isso aí, agora vamos para o número três. O que é que é isso aqui? Isso mesmo, co, po, co, po. Escrevam no número três. Escreveram? Agora vamos para o número quatro. Olha que gostoso, número quatro. Todo mundo gosta, né? Então, o número quatro é o quê? Isso mesmo. Pipoca. Vai pensando nos pedacinhos de cada família, tá? Pipoca. Agora vamos para o número cinco. Olha o número cinco aqui. Vamos ver se vocês já adivinham o que que é. Tá fácil, né? A gente usa quando está chovendo. É de plástico. É uma capa. Então, o número cinco. Capa. Pensa direitinho na familhinha do cá e na familhinha do pá. Aí vai formar capa. Próximo objeto. Objeto. Olha aqui. O que é que é isso aqui? É isso mesmo. Moeda. 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 Muito bem. Escreveram? Agora vamos para o número sete, né? A moeda foi o número seis. Agora vai para o número sete. O que é que é isso? Olha aqui no número sete. O que é que é isso? Fácil, né? Isso mesmo. O número sete. Pô-ma-da. Pô-ma-da. Escreveram no número sete? Agora vamos para o número oito. Olha aqui. Tá vendo? É uma meia. Meia. Me-i-a. Meia. Então, o número oito. Me-i-a. Meia. Agora vamos para o número nove. Número nove. Olha aqui o número nove. É o quê? Mapa. Isso aí. Mapa. Número nove. Mapa. E o último. Número dez. É isso aqui, ó. Bem gostoso. que todo mundo gosta de tomar no café da manhã. Comer no café da manhã. Pão. Aqui, ó. Pão. Pensa lá na familhinha. Pá, pé, pi, popo. Pão. Escreveram? É isso aí. Então, por hoje, a gente vai ficar por aqui. Espero que você tenha escrito bem direitinho. E a mamãe vai dar uma olhadinha aí pra ver se vocês escreveram tudo bonito. Tá bom? Eu tenho certeza que vocês arrasaram. Então, vamos aguardar no próximo vídeo que a gente vai fazer muitas atividades legais pra vocês. Tá bom? Tchau pra todos. Fica com Deus. Tchau.